Hoje eu quero te mostrar oito grandes curiosidades sobre o nosso universo E muitas delas eu tenho certeza que você ainda nem conhecia Então, tá preparado para fazer essa viagem comigo no Espaço Sideral? Então bora pro vídeo de hoje Mas antes, deixa eu me apresentar Meu nome é Adriano e eu quero te dar as boas-vindas aqui pro canal Banheira de Conhecimento E se você é novo aqui, por favor, se inscreva aqui embaixo E ative o sininho das notificações Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente lançar aqui no YouTube E já deixa aquele like pra dar aquela moral pra gente Pra gente continuar fazendo vídeo de qualidade aqui pra você Então, bora pro vídeo Você sabia que no Espaço não existe som? Justamente pelo fato que lá no Espaço não existe nem oxigênio e nem ar Com isso, não tem possibilidade então de existir som Justamente porque o som não consegue ser formado sem oxigênio e sem ar Afinal de contas, o som é formado por partículas de ondas que são espalhadas pelo ar Então a grande verdade é Aqueles filmes que você viram que existiam grandes explosões no universo Explosões gigantescas Aquilo não passa de uma fantasia Onde você pode até ver a explosão Mas não tem nenhum som naquilo Então eu sinto muito por ser a pessoa que tirou essa fantasia de você Outra curiosidade do espaço é que não é possível você pisar em Saturno, Júpiter, Urano e Netuno Isso porque esses planetas são planetas gasosos Eles não têm solo Como assim não tem solo? Exatamente, toda a sua superfície ali, a estrutura do planeta é feita de gás Então não tem solo, não tem onde pisar nesses quatro planetas Então se sua ideia é visitar algum desses quatro planetas Você vai precisar pensar primeiro onde estacionar a sua aeronave E depois que você conseguiu estacionar ela Você vai precisar achar um jeito de você poder descer da aeronave Sabia que há mais estrelas no céu do que grãos de areias de todas as praias da Terra? Embora a ciência ainda não tenha o número de quantos grãos existem nas areias de todas as praias do mundo Ela também não tem ideia de quantas estrelas existem nas galáxias Ou seja, no Universo Só pra você ter uma ideia Só no nosso Sistema Solar Calcula-se que tenha-se mais de 400 bilhões de estrelas Só no nosso Sistema Solar Isso só na Via Láctea E a Via Láctea é uma galáxia comparada a mais de 140 bilhões de galáxias Que os astrônomos acreditam que existam 140 bilhões de galáxias E só a nossa galáxia, que é uma dessas 140 bilhões Tem mais de 400 bilhões de estrelas Buguei aqui E olha que a nossa galáxia nem é tão grande assim comparada com muitas outras que existam por aí Você sabia que o planeta mais quente do nosso Sistema Solar é Vênus? Eu digo isso porque é uma curiosidade interessante Porque Vênus não é o primeiro planeta de frente ali com o Sol Não é o primeiro planeta do nosso Sistema Solar Vênus é o segundo planeta O primeiro planeta é Mercúrio E esse Mercúrio que é o vizinho do Sol E ele não é o planeta mais quente do nosso Sistema Solar E sim Vênus, que é o segundo Tá, então se ele é o segundo planeta do Sistema Solar, por que ele é o mais quente? Isso acontece porque a atmosfera densa de Vênus é composta de dióxido de carbono E nuvens de ácido sulfúrico que prendem o calor dentro do planeta, como se fosse ali um efeito estufa E lá em Vênus consegue chegar a uma temperatura mais de 460 graus em média É bem quente O maior vulcão do Sistema Solar fica localizado em Marte Se você acha que os vulcões na Terra são grandes, então você não conhece ainda o vulcão de Marte E olha que engraçado, Marte é um dos menores planetas do nosso Sistema Solar Mas ele tem o maior vulcão de todo o Sistema Solar Então, tamanho não é documento 21 quilômetros de altura É imenso Por falar em tamanhos, olha só que interessante A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem 100 mil anos de diâmetro O que quer dizer isso? Quer dizer que se você tivesse um veículo que viajasse a velocidade da luz Que é o equivalente a 300 mil quilômetros por segundo Você viajando a 300 mil quilômetros por segundo de ponta a ponta da Via Láctea Levaria 100 mil anos pra você poder atravessá-la 100 mil anos viajando na velocidade da luz pra você ir de ponta a ponta da Via Láctea É grande, hein? Há uma galáxia chamada LQG que nessa galáxia tem 4 bilhões de anos-luz de distância de diâmetro 4 bilhões Ou seja, você teria que viajar por 4 bilhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo Pra ir de ponta a ponta É, acho que essa aí não dá pra ir conhecer pessoalmente, não O maior reservatório de água do universo Se você acredita que a Terra é o único lugar do universo que tem água Você tá muito enganado Há 12 bilhões de anos de distância da Terra Está o maior reservatório de água do universo Cara, mas 12 bilhões de anos daqui até lá, acho que é meio longinho, né? E esse reservatório fica no centro de um quasar Lá tem mais de 140 trilhões de vezes mais água Do que se você somasse todos os oceanos que existem na Terra Olha que coisa louca Se você somasse todos os oceanos da Terra juntos Lá a quantidade de água que tem é mais de 140 trilhões de vezes É muita água Então se acabar a água nossa da Terra, já sabemos onde podemos ir buscar Mas só que tem que sair bem cedo, viu? Porque é longe E esse reservatório de água, ele tá bem próximo de um buraco negro Então isso faz com que essa quantidade de água seja colocada em forma de nuvem De uma extensa nuvem Só pra você ter ideia do tamanho dessa nuvem Ela tem centenas de anos-luz de diâmetro É muito, muito grande Você sabia que a luz do Sol que nós vivemos neste momento, ela não existe mais? Como assim? Simples A luz que nós vivemos agora do Sol, ela está a 18 minutos e 18 segundos atrasada Isso por conta que o Sol está a mais de 150 milhões de quilômetros da Terra E como sabemos, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo Então a luz que sai do Sol, ela leva 8 minutos e 18 segundos para chegar aqui na Terra Então se alguma coisa acontecesse com o Sol, como por exemplo, ele parasse de brilhar Nós só saberemos disso depois de 8 minutos e 18 segundos Olha que interessante, então não é na hora, né? Demora um pouquinho ainda E aí, qual dessas curiosidades você sabia? Eu nunca imaginava que ia ter um reservatório de água tão grande no universo como esse que eu mencionei Mas também tá bem longe, hein? Mas eu vou colocar um outro vídeo com bastante curiosidade sobre exoplanetas Ou seja, planetas que não são do nosso Sistema Solar E tem uns bem, bem bizarros, umas curiosidades bem bizarras Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos para você poder maratonar o nosso canal E continuar aqui curtindo um pouco mais dos nossos vídeos Se você é novo por aqui, já não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro desses próximos vídeos que eu vou lançar aqui, tá bom? Meu nome é Adriano, foi um grande prazer ter a sua companhia no vídeo de hoje E eu espero te ver então no próximo vídeo Só escolher aqui na tela, assiste aí Fica à vontade, você é muito bem-vindo aqui no canal Banheira de Conhecimento Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau